Bom, galera, a questão do concurso da Transpetro nível médio, questão 11 de matemática, sobre PA. O quarto, o quinto e o sexto termos de uma progressão aritmética são expressos por x mais 1, x ao quadrado mais 4, 2x ao quadrado mais 3, respectivamente. A soma dos dez primeiros termos dessa progressão aritmética é igual a... Bom, questão bem tranquila de PA, mas a pessoa tem que saber o conceito. Quando ele dá três números consecutivos, está vendo? Ele deu aqui o quarto número, o quinto e o sexto, você pode achar a razão, beleza? Porque a soma dos extremos, a média dos extremos, ou seja, a média de A4 mais A6 dividido por 2 é igual ao nosso termo A5. Então, isso aqui seria o quê? x mais 1, que é o A4, mais 2x ao quadrado, mais 3, que é o A6, dividido por 2. Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 4. Aí, você faz a conta. x mais 1, mais 2x ao quadrado, mais 3. Passando esse 2 para lá, está vendo? Vai ficar 2x ao quadrado mais 8. Isso aqui você pode cortar quando mudar de lado. Você vai ter x mais 4 é igual a 8. Você vai ter que x é 8 menos 4. x é igual a 4. Com o valor de x, você pode agora calcular esses termos, está vendo? O termo aqui, A4, é x mais 1. x é igual a 4, ou seja, 4 mais 1 é igual a 5. O termo A5, x ao quadrado mais 4, vai ficar 4 ao quadrado, 16, mais 4, 20. E agora, o termo A6, 2 vezes x ao quadrado mais 3, vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado mais 3. Isso aqui vai dar 35. Então, observe que a gente já tem a razão. Como é a razão de uma PA? A razão de uma PA, como nós já temos aqui os termos, você pode pegar aqui, A5 menos A4. Então, quando você pegar 20 menos 5, você vai ter que essa PA varia de 15 em 15. E observe, 5 mais 15, 20. 20 mais 15, 35. Agora, a gente pode montar a nossa sequência. Eu prefiro, como é uma PA pequena, eu não vou usar a fórmula, beleza? Eu vou montar aqui do jeito que está. Nós temos aqui o 5, que é o A4. Temos o 20, que é o A5. Temos o 35, que é o A6, beleza? A4, A5, A6. Eu vou fazer somando. Quem é o A7? 35 mais 15, vai ser 50. Quem é o A8? 50 mais 15, vai ser 65. O A9, 65 mais 15, 80. E quem é o A10? 80 mais 15, dá a razão. 95. E agora aqui eu vou subtraindo. Quem é o A3? Menos 10. Menos 10 mais 15, vai dar 5. Quem é o nosso A2? Menos 10 com menos 15, menos 25. E quem é o nosso A1? O nosso A1 é menos 40. Observe que está variando de 15 em 15. Menos 40 mais menos 25, menos 40 mais 15, menos 25. Menos 25 mais 15, menos 10. E aí agora você tem toda a ordem, está vendo? De A1 até A10. E ele quer o quê? Ele quer a soma desses 10 termos. Quando você fizer essa soma, você vai achar aí galera, o valor de, só um minutinho, 275. Ou seja, se você somar menos 40, menos 25, menos 10, mais 5, somar todos esses valores, você pegar aqui, está vendo? Colocar uma soma. Você vai ter que o resultado é 275, letra D. Questão bem tranquila para começar a prova acertando e sorrindo. Espero que tenha dado bom para vocês. Se inscrevam para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí